Fala aí Felipe, tudo bom? Tô gravando aqui um vídeo pra te dar um feedback do processo até aqui Troquei os potenciômetros mesmo, não consegui limpar Como eu imaginei que seria possível O único senão é, o cara não tinha o tom 500k, então eu coloquei um tom 250 O volume tá perfeito, é o 500k que deveria ser Os postes da sua alavanca tão pouco inclinados mesmo Então o que eu te recomendo é Tão logo você esteja com a guitarra, você acompanhando se isso vai continuar mexendo Senão a gente vai ter que enxertar os furos, furar e pôr tudo de novo do zero O seu braço tava descentralizado, então a corda mi aguda tava praticamente saindo do braço no final Eu centralizei da melhor maneira que eu consegui Ele ainda tá um pouco fora Você vê que a aguda tá bem mais pra baixo do que a grave tá perto da borda Mas pelo menos as notas já tão saindo Da casa 12 pra frente você não tinha as notas porque já tava na inclinação do traste E o ajuste tá feito pra bemol Agora é esperar estabilizar um pouquinho pra poder ter certeza que Corrigir a altura desse captador também, possivelmente ele tá muito baixo comparado aos outros E o ajuste tá feito pra bemol E o ajuste tá feito pra bemol Agora eu espero estabilizar pra ver se eu consigo manter a regulagem dela só com duas molas Ao invés de três Que eu acho que eu acho que fica mais macio e responsiva a alavanca Mas eu vou te atualizando, tá bom? Falou, man! Obrigado!